A vida passa a telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez não estou Vai chover, pincos de amor Vamos ser, outra vez nós estou Vai chover, pincos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós estou Vai chover, pincos de amor Vamos ser, outra vez nós estou Vai chover, pincos de amor Vamos ser, outra vez nós estou Vai chover, pincos de amor Vamos ser, outra vez nós estou Vai chover, pincos de amor Vai chover, pincos de amor